Eu aposto que você, em algum momento da vida, já chegou no espelho e deu aquela levantadinha aqui ou ali, pra ver se a flacidez chegou. Confessa! Eu recebi uma pergunta muito interessante essa semana, da Ivone, que ela diz o seguinte. Doutor, eu tenho 45 anos e estou com uma flacidez muito grande. Parece que minha pele está derretendo. O que eu faço pra tratar? Essa é a questão de muita gente. E aí, a maioria vai imaginar que isso tudo acontece por causa da perda do colágeno. Pessoal, é claro que o colágeno interfere sim no nosso envelhecimento. Mas eu vou contar algo pra vocês que talvez vocês se surpreendam. O que mais impacta no nosso processo de envelhecimento atualmente não é a perda de colágeno. É a mudança de estrutura óssea que a gente vai tendo com o processo de envelhecimento. Tem um cirurgião plástico brasileiro chamado Luiz Eduardo Avelar. Ele publicou um trabalho muito interessante. Ele avaliou 240 crânios e ele catalogou por idade, por sexo. E sabe o que ele percebeu? Existem mudanças muito comuns que acontecem em cada faixa etária. Quando a gente avalia os crânios e as suas idades, a gente consegue perceber que um crânio jovem, ele é mais robusto. Ele tem mais definição e contorno. Um crânio mais velho, ele é mais miúdo, ele tem mais desgaste. A mandíbula não é tão definida. Ele perde malar. A região da área dos olhos fica mais profunda, mais esburacada. E essa perda de ossatura e de suporte no rosto faz com que a gente tenha a sensação de que tudo está derretendo mesmo. E sabe aquela olheira profunda? É muitas vezes a perda de suporte naquela área que causa isso. E aí, como é que a gente vai tratar essa situação? O ideal é a gente fazer preenchimento com ácido hialurônico. É um produto que a gente vai injetar no contorno do rosto, nas maçãs, ou nas áreas que a gente vê necessidade, como as olheiras, para dar suporte, para dar sustentação. E aí, se eu tenho um suporte ósseo legal, eu não vou ter uma pele derretendo tanto. Eu vou estar mais bonito, com os contornos do meu rosto mais definidos. Isso é um embelezamento. Isso é uma harmonização facial. Eu espero, pessoal, que com essas explicações vocês tenham entendido um pouco mais sobre o envelhecimento da face. E se você quiser prevenir esse processo, comece a se preencher ou procure um dermatologista para tratar você o quanto antes. Claro que fugir dos exageros é fundamental, para um resultado bonito e natural. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, chama as amigas para me seguir. Eu vou adorar. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!